Benzedura Eu te benzo pelo nome que te puseram no dia, em nome de Deus e da Virgem Maria, e das três pessoas da Santíssima Trindade. Eu te benzo. Deus, nosso Senhor que te cura, Deus que te acuda nas tuas necessidades. Se teu mal é quebrando, mal invejado, olhos atravessados ou qualquer outra enfermidade, se te deram no comer, no beber, no sorrir, no zombar, na tua formosura, na tua gordura, na tua postura, na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça, na tua garganta, nas tuas mãos, nas tuas pernas. Que Deus, nosso Senhor que há de tirar, venha um anjo do céu, deita no fundo do mar, onde não ouça galinha e nem galo a cantar. Se possível, faça o sinal da cruz em cima de um copo com água e reze um Pai Nosso e beba essa água, mentalizando a cura de doenças do corpo e da alma. Se possível, faça o sinal da cruz em cima.